A superflexidade que dois elementos desses nem trabalham no exército de qualquer atividade laboral lista estavam com 38,90 kg de cocaína, mais 14 porções de material pulverizado branco, mais 42,705 kg de maconha. Meu Deus! Uma prensa de metal, um motor de litigador. Onde que esse menino não mexe em ele mesmo? Você não trabalha? É no tráfego. Tipo, aqui tem cento e tal quilos de droga, cocaína caríssima. Ele está com quase 40 kg de cocaína. Eu faço minhas as palavras do excelente senhor, doutor, parabéns à polícia militar mais uma vez que tirou de circulação essa porcaria dessa droga e que as nossas famílias já não aguentam mais ser destruídas por causa dessa desgraça desses entorpecentes. A quantidade de entorpecentes apreendida com esses dois aqui, ela é suficiente para destruir 191 mil famílias em nossa sociedade. E eu ainda fico indignada que ele sai lá de Senador Canedo para vir fazer essa desgraça aqui em Goiânia. É demais. É uma ousadia sem precedentes. As sanções aqui vão somar mais de 30 anos, porque em concurso material, e eles escolheram ser presos. E aqui no Judiciário a gente faz a vontade de quem quer ser preso.